Essa palavra, senhor presidente, é a palavra do líder do senhor. Senhor presidente, eu que sou tenente à terra e dos cabelos, eu que trabalhei para votar o carnaval na rua, não posso deixar de combater a reforma dos estatutos. Primeiro, por considerá-la inoportuna, contrária mesmo aos reais e superiores do interesse da nossa sociedade. E segundo, por partir tal proposta de um grupo de derrotistas, que de há muitos, senhor presidente, já devia ter sido eliminado do nosso quadro social. Tudo o que eles querem, senhor presidente, vossa excelência cabe perfeitamente. É voltar ao regime da politicagem, é entrar de novo nas comidas, é transformar isso aqui em telenda do Japão, onde nem há Japão. Ademais, senhor presidente e caros consórcios, esta reforma traz o rótulo democrático. Portanto, é o bastante para ela sair, ainda que seja necessário votarmos novamente carnaval na rua. Por isto, senhor presidente, como líder que sou da maioria dos tenentes, declaro votar contra a reforma dos nossos estatutos e ainda proponho não só a eliminação dos signatários da proposta de discussão, como também sejam os mesmos intimados a remeter à nossa secretaria uma estampilha e dois retratinhos, assim dizer que poderemos fazer por eles nesta marcinha, que não é deste senhor presidente, mas sim do outro mundo. O coronel muito bem, senhor presidente, mas sim do outro mundo. O coronel muito bem, senhor presidente, mas sim do outro mundo. Música